Olá, meu nome é Andrius Calodiano, nesse vídeo eu quero ensinar você a lançar atestado e também lançar afastamento. Fica comigo nesse vídeo e vamos junto aí fazer passo a passo. Vamos lá na tela, entrei no sistema, eu quero lançar um atestado para o funcionário Andrius Calodiano. Vou selecionar o funcionário, entro em movimentações, o importante é você entender, é uma movimentação de ponto que você vai fazer. Então é uma alteração, movimentações, cartão de ponto. Entrou nesta tela, você tem aqui a semana do funcionário, o funcionário faltou na terça-feira, eu quero lançar um atestado para ele. Como que eu faço? Estou aqui, vou clicar com o botão direito, ao clicar com o botão direito, abre esta tela aqui, lançar justificativa. Basta você clicar aqui, lançar justificativa, o sistema vai perguntar para você qual justificativa você quer lançar para esse funcionário. Ele é um atestado de comparecimento, um atestado médico, então é um atestado médico, está aqui, ele entra abreviado. E aí eu justifiquei o primeiro horário e a primeira saída, eu vou justificar a entrada 2 e a saída 2. Depois, lançar justificativa, atestado. Após clicar em salvar, já está adicionado o atestado. O atestado vai fazer o que? Ele vai abonar o funcionário e esse dia não será descontado do funcionário. Depois você pode tirar o relatório e não vai estar descontado dele. Você também pode criar um novo motivo. Então você clica aqui, lançar justificativa, vai até o final, criar um novo motivo ou uma nova justificativa e coloca aqui. Por exemplo, casamento, temos uma justificativa certinha, até tem um nome para isso. Mas vamos colocar aqui como casamento. Você vem aqui e lança, ele casou e aí nós colocamos aqui como casamento. Par da manhã, par da tarde. Ah, mas ele pegou 5 dias de atestado. O que eu vou fazer? 5 dias, você pode colocar desta forma. Fazer um CTRL-C aqui, pressiona lá no teclado CTRL-C. Vem aqui, CTRL-V, CTRL-V e seleciona os 5 dias que ele pegou de atestado. Então é isso. Lançamento de atestado é super prático, fácil e simples de você lançar. Qualquer dúvida, chama no suporte aqui embaixo. Estamos à disposição para atender. Não se esquece, se inscreva no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do sistema.